Sem uma vacina contra o coronavírus, o modelo de ambiente de trabalho que a gente conhece vai ter que mudar. Empresas que estão fechadas ou funcionando de forma reduzida durante a pandemia vão ter que preparar adaptações em suas estruturas e regras de funcionamento antes de retomarem as atividades. Tudo para garantir a segurança dos funcionários, já que elas correm o risco de assistir a uma contaminação em série da sua força de trabalho. Será que o trabalho de casa, o chamado home office, vai se tornar uma regra? Eu sou a Laís Alegretti, da BBC News Brasil aqui em Londres, e nesse vídeo eu vou falar em cinco pontos sobre essas mudanças esperadas no ambiente de trabalho. A regra de ouro é o distanciamento social. Mas como conseguir distância e quais podem ser os efeitos disso para os trabalhadores e para as empresas? Primeiro ponto, o que pode mudar na estrutura do escritório ou da fábrica? O SESI, Serviço Social da Indústria, divulgou uma cartilha com uma série de medidas sugeridas para que as empresas consigam combater a disseminação da doença no ambiente de trabalho. As sugestões começam por investir na comunicação de medidas de prevenção, como a já clássica indicação de lavar as mãos com sabão por 20 segundos, usar máscara e não compartilhar objetos pessoais. Também fala em reforçar a limpeza de locais que ficam mais expostos ao toque das mãos, como maçanetas de portas, braços de cadeiras, teclados, telefones e bancadas, e estimular a higienização frequente de objetos compartilhados, como ferramentas em alguns casos ou outros equipamentos. Outro ponto importante é aumentar a ventilação do ambiente, com a instalação de filtros de ar condicionado que contribuam para desinfetar o ambiente. Nesse quesito, outra recomendação é também instalar barreiras físicas, como divisórias, cortinas de plástico, janelas, para proteger de secreções respiratórias de outras pessoas. Para reduzir a exposição dos funcionários no horário de pico do transporte, uma indicação que tem nessa cartilha é flexibilizar turnos e criar novos horários de trabalho ou dias alternados de trabalho. Nessa linha, outra recomendação é substituir situações de contato presencial, como reuniões, por contato virtual, mesmo quando os funcionários estiverem no mesmo ambiente de trabalho, e estabelecer diferentes turnos de refeição. Segundo ponto. Quais podem ser os efeitos do home office? O gerente executivo de saúde e segurança na indústria do SESI, Emanuel Lacerda, estima que indústrias, cerca de 15% a 20% dos funcionários, são de áreas administrativas e poderiam fazer o teletrabalho. Mas mesmo nos casos em que os trabalhadores podem fazer o trabalho de casa, tem muito desafio pela frente. Eu conversei com o procurador do trabalho Ronaldo Fleury, que comandou o Ministério Público do Trabalho até o ano passado, e ele diz que a pandemia está acelerando mudanças que já estavam em curso, mas que levariam anos para acontecer ou se intensificar. O trabalho remoto, segundo ele, é uma delas. Ele cita o exemplo dos programas de videoconferência e lembra também que as empresas podem mudar o tipo de capacitação profissional que vão valorizar. Ele diz que pode passar a ter menos peso um mestrado ou doutorado e passar a ter mais importância a ideia de estar sempre fazendo pequenos cursos oferecidos pela empresa ou relacionados à sua área de atuação. Agora, segundo ele, os empregadores vão ficar mais preocupados em saber se você vai conseguir prestar o trabalho de forma remota, como a empresa precisa, o que inclui as próprias questões tecnológicas de realizar seu trabalho sem precisar de muito suporte técnico. Além disso, podem ficar nas mãos dos empregados os custos do trabalho, como equipamento, internet e estrutura para trabalhar. Ele diz que a tendência será, na hora que alguém se se candidatar a uma vaga de teletrabalho, a empresa questionar o equipamento e até a internet que ela tem em casa. E isso pode se tornar um pré-requisito para o currículo ser analisado pelas empresas. Já imaginou? Bom, e quem já experimentou trabalhar em casa sabe que o home office também aumenta o desafio de conciliar a vida privada com a profissional. Por isso que os especialistas dizem que é fundamental tentar criar uma rotina. Terceiro ponto, como fica a relação entre os trabalhadores? O Ronaldo Fleury disse que um efeito esperado com a diminuição da interação entre os trabalhadores é menor empatia e solidariedade entre eles por falta de laços de amizade. Quer dizer, quem ficar trabalhando de casa vai perder aquela conversa com o colega da mesa ao lado, a hora do almoço ou do cafézinho. As relações serão virtuais e o efeito que ele vê é um possível aumento da disputa entre trabalhadores, o que pode prejudicar o trabalho em equipe. As consequências para o trabalho conjunto podem ser ruins e ele diz que os gestores vão ter que reaprender a motivar os trabalhadores e distribuí-los em tarefas coletivas. O quarto ponto é a saúde física e mental. A medição de temperatura e o controle da ficha médica dos trabalhadores devem aumentar. O Ronaldo Fleury diz que isso pode afetar a privacidade da pessoa porque você pode, por exemplo, estar com a temperatura mais alta por causa de uma infecção urinária. E ele diz que, para provar que não tem uma doença que seja contagiosa, você vai ter que praticamente andar com o atestado médico na sua bolsa. E se uma vacina demorar a surgir? Outra preocupação que está no radar é se os empregadores passarão a perguntar se as pessoas pessoas já tiveram covid-19 e se podem usar isso como um critério para contratação. No entanto, ainda não se sabe se uma pessoa pode pegar o coronavírus mais de uma vez. E é importante lembrar que o vírus também ainda não existe há tempo suficiente para a gente saber quanto tempo dura a imunidade. Ao mesmo tempo, um desafio que já crescia e foi acelerado pela pandemia é a saúde mental. E as dificuldades valem tanto para quem está tentando se adaptar a trabalhar em casa quanto para quem tem que trabalhar em escritório e fábrica, por exemplo, ainda com medo de contrair o vírus e transmitir aos maridos, esposas, pais, filhos. Sobre o suporte psicológico à cartilha do SESI, diz que a empresa não tem obrigação legal de fornecê-lo, mas diz que isso pode ser vantajoso para a empresa por reduzir a possibilidade de adoecimento do trabalhador durante e depois da pandemia. Quinto e último ponto, a pressão do desemprego. De fevereiro a abril de 2020, o Brasil perdeu 4,9 milhões de vagas de trabalho, segundo o IBGE. E nessa situação, ainda não sabemos quando as contratações vão aumentar de novo. E a escassez de empregos em uma economia em recessão atrapalha, claro, as famílias com trabalhadores desempregados. Mas não só elas. Afeta também quem tem um trabalho. O Ronaldo Fleury diz que a tendência será as pessoas trabalharem cada vez mais, por menores ganhos, e aceitarem qualquer tipo de trabalho. Bom, claro que é difícil abordar todas as mudanças em todas as áreas. Algumas características são pontuais de cada setor. E também, vamos lembrar aqui, tem os trabalhos essenciais, como de profissionais da saúde, funcionários de supermercados e de transporte, que não pararam em nenhum momento. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E a gente quer saber como o coronavírus e a crise econômica estão afetando o seu trabalho. Conta aqui nos comentários para a gente. E não esquece de se inscrever no canal da BBC News Brasil aqui no YouTube e de seguir a gente nas redes sociais. Tchau.